E se você quer mais vídeos como esse, já dá aquela explosão de lá, explosão de lá, explosão de lá, o que? Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! What's up? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo tipo Granny, e esse daqui é do Jeff. Tá, pega. Eu tô cabeçudo, meu Deus, tô cabeçudo. Ah, pra fechar a porta. Nossa, já, 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 logo de cara vem um assassino com um facão. E L, o que é esse L? O que ele faz? L. É a... É a lanterna. Tá, tá atrás de mim. Meu Deus. Outro... Uhul! Ele é careca. Ah, tem gerador, é tipo aquele jogo que eu esqueci o nome. Ui, morri. Vamos lá, vamos lá. Jeff is coming for you. Wahaha! Gerador. Já tá feito. Vamos lá. Outro. Não tá feito. Vai, 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 vai. Por que tá tremendo aqui? Olha isso. Será que é quando ele chega perto? Tá, já dá pra sair. Meu Deus. Vai, 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 vai. Uhul. Ah, tem que puxar também. Ai, meu Deus. Tá tremendo. Olha isso. Não tô mexendo, tá tremendo mesmo. Aí, ganhei. Nossa. Segunda partida, ganhei assim, de boa. You escaped Jeff. Vai lá. Vamos de novo. Ah, olha o cara correndo. Run. Tananana. Tananana. Uhul, eu tô clicando ali. O que que acontece? Uhul, dá pra eu clicar. O que que tá escrito? Interact. Vai, cara. Aí, todo mundo escapou. Skin. Uhul. É, Knight 2. Knight 2. Abandonado. Esse daqui é vila. Vamos lá. Box. Player. Bot. Duas vezes. Dois botes. Vamos no player, né? Player. 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 Vamos lá. Knight 2. Esse é o cara. Ah, quem é esse cara deveria ser. É, meu nome é Argent Davis. Ah, tem um cara sinistro. Ei, cara sinistro. Calma, eu não entendi muito esse negócio da lanterna. Eu acho que quando desliga a lanterna, ele não consegue ver a gente. Quando a gente liga, ele consegue ver alguma coisa assim. Eu acho, né? O que é isso? Uhul. Pulei. Ah, tá. Abaixei. Meu Deus. Oi. Jeff. Fechar a porta. Ali. Meu Deus. Vem, vem, menina. Vem, menina. Ah, não deu. Não deu pra fechar. Ai, meu Deus. Abre, menina. Abre. Abre. Abre a porta. Uou. 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 Meu Deus do céu. Socorro. Olha a cara desse cara. Que engraçado. Opa. Oi, cara do facão. Tchau, cara do facão. Eita, cara do facão. Jeff. É o Jeff. Vou ficar escondidinho aqui na moita. Vou ficar de zé moitinha. Eita, tô tremendo de novo. Tô tremendo. Olha aqui a câmera. Ó, viu? Tá tremendo. Lá. Ai. Sai, Jeff. Ai, meu Deus. Ai, tô ouvindo o barulho do Jeff. Cadê ele? Cadê? 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 Ah, ele tá ali em cima. Tchau. Tchau. Sai daqui, Jeff. Tô vendo uma luz ali. Tomara que não seja o Jeff. Não. É... Ah! O negócio que precisa. É o Fuse. Fuse. Vai, 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 vai. Ali. O Jeff. Como que sobe? Esqueci. Ai. Fechei. Fechei na cara dele. Eu acho, né? Vamos lá. Ai, que barulho foi esse. Nossa, parece uma baleia gritando. Tá. Ah. Eita, matou alguém. O Jeff. Ah, ali o Jeff. O Jeff matou alguém. Onde que é? Eu esqueci. Outro. Aqui. Dá pra pegar? Não, não dá. Meu Deus. Tá tremendo. Tá tremendo. Ai, tô escutando. Ai. Eu preciso ir pra lá. Porque ali tem escada. Eu acho, né? Ahn. Menina! Nossa. Ai, escada. Aqui, escada. Por aqui. É aqui. Lado errado. Lado errado. Que barulho é esse? Meu Deus. Eu acho que é por ali. Eu acho que é por ali. Ainda tô conhecendo o jogo. Vai. Aqui. É. Aqui mesmo. Ai, meu caro amigo Jeff. Coloca. Coloquei. Uh, ganhei dinheiro. Ganhei din-din. Tinha outro aonde? Uma salinha assim. Ainda tá? Sim. Peguei. Nossa, ele é grande, né? É grande. Tá, tá ali. Preciso dar um olé nele. Ou ele vai atrás da menina, né? Matou a menina! Não! É pelo outro lado! Ih, o som ficou bizarro. Ai, tá perto. Coloquei. Opa! E aí, Jeff? Eita, que susto! Jurava que a Pig tava aqui. Isso é a cabeça da Pig mesmo. Ai, cadê ele? Cadê? 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 Que susto! Tô olhando pra todo qualquer lado. Lá. Ai, cadê ele? Meu Deus. Eu sei que um som aqui. Eu fico nervoso. Porque é um som desesperador. É tipo do tubarão, sabe? Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. É... Oi? E aí? Vamos conversar. Por que você mata as pessoas? Essa não é muito de falar. Tchau. Tem alguma coisa aqui. Será que é outro negócio? Outro fios? Oi? Ah, é o abajur. Eita, ele bugou. Tá, tem alguma coisa aqui. Fechei. O armário fica brilhando. Não é o negócio. Aqui. Já foi tudo. Ah, dá pra abrir. Ah, dá pra se esconder. Meu Deus. Cadê? Cadê? Será que já dá pra abrir? Não, não dá. Falta um minuto e cinquenta. O cara tá! Você tá? Tá com uma luz vermelha? Ah, tá. A luz dele é vermelha mesmo. Colocou. Não, ele colocou mesmo. Tava com o parafuso. Ah, saiu. Ah, não. Não desbugou, não. Tô em cima dele. Ó, tô até tremendo. Ah, meu Deus. Falta três. Tá, aqui eu já fui. Aonde pode tá? Na gaveta? Será que ele abre? Não. Hum. Tá vermelho. É onde o Jeff tá. Oi, Jeff. Hum, aqui. Cadê? Meu! Oi, cara, cabeçudo branco. Oi, menina cabeçuda. Esse jogo é todo mundo cabeçudo. Meu Deus. Achei. Achei. Achei até sem palavras. Cadê? 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 Escada. Pelo menos coloca mais um fusível. Achei. 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 NOOOOOO Tá, coloquei Ganhei dinheiro, né? Pelo menos Ih, acabou-se Então, espero que tenham gostado Se você gostou, dá um tapo no like E tchau Tchau